O técnico Leverkulp dividiu o elenco nesta quarta-feira, um grupo na academia e o outro no campo. Depois houve a inversão. Quem estava na musculação foi para o gramado. Os atletas que fizeram trabalho com bola foram para a academia. Na parte técnica, cruzamento para os laterais e cabeceio para os jogadores de defesa. Para o restante do grupo, um trabalho técnico de dois toques e finalização. O atacante Carlos avalia o início de ano do Galo, que venceu as três partidas que disputou. Eu acho que o time está vindo muito bem, está mantendo o que teve em 2014. E nós estamos no caminho certo. Agora, sábado, tem mais um jogo. E estamos preparando muito bem para a Libertadores. O time treina nesta quinta e sexta-feira. Sábado, recebe o Democrata de Valadares pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, às sete e meia da noite, no Independência.